Segundo informações da polícia, o homem de 32 anos foi atingido por diversos golpes de faca na cabeça e na região do tórax. Ele e a esposa foram surpreendidos por três homens que invadiram a residência. A polícia militar foi informada do crime através do SAMU, que encaminhou a vítima em estado grave para o hospital. Ainda segundo a PM, o homem atingido tem diversas passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas. O estado de saúde da vítima não foi informado pelo hospital e a polícia civil acredita que o crime tem relação com o tráfico de drogas. Tiago Pereira, para o Câmera Aberta.